Excelentíssima vereadora Mirim Aliane Daniela de Ligifreitas, presidente da mesa diretora, cumprimento e estendendo meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa e aos demais convidados que nos dão a honra de sua presença. Aos internautas e aos telespectadores da TV Legislativa TVR, a todos uma boa tarde. Escola, um direito de todos e que todos devemos aproveitar para construirmos um futuro com qualidade de vida, se profissionalizando em algo que realmente nos traga gosto, agregando vários conhecimentos que só trarão benefício para nossas vidas. Devemos respeitar e ter gratidão a todos os nossos professores, diretores e coordenadores, e valorizar tudo o que recebemos dentro da escola, sendo materiais escolares ou atividades, até mesmo aquele probleminha de matemática que ninguém gosta, mas que é... Perdão. Mas que é essencial para a nossa vida, baseando em nosso futuro. Enfim, hoje eu vim falar sobre minha escola, Almirante Tamandaré. Minha escola onde hoje eu estudo. Uma escola maravilhosa, com ótimos professores e coordenadores, e liderada por uma diretora maravilhosa, Ligia Maracosta. Mas como todas as escolas de Blumenau, faltam muitos recursos escolares, como a quadra ou o ginásio esportivo, entre outras coisas. Todo ano, além das provas, temos que fazer muitos trabalhos, e nem sempre temos todos os materiais à nossa disposição, e o principal deles são as impressões dos trabalhos e atividades. Muitas vezes, ou quase sempre, temos que copiar e ficar aulas e aulas resumindo textos, pois não é possível que os alunos façam cópias, até mesmo os desenhos temos que fazer à mão. A escola, como muitas, não tem dinheiro para comprar tinta para todos os alunos fazerem uso da copiadora. E para piorar isso, em nossa comunidade não há uma papelaria ou lonhase, ou algo do tipo perto para nós fazermos uso. Trouxe esse assunto hoje, pois sei que não é só minha escola que precisa de atenção, mas sim muitas outras escolas aqui em Blumenau. Temos que lutar pelos nossos direitos, e ensino com qualidade. Para isso, precisamos de recursos melhores, que possibilitarão um aprendizado significativo. Precisamos lutar pelos nossos direitos, para que nossas escolas sejam cada dia melhores. E hoje encerro o meu discurso com uma citação de Antônio Gracie. A tendência democrática de escola não pode se consistir em apenas que um operário manual se qualifique, mas que em cada cidadão possa se tornar um governante. Obrigada.